Nós tivemos a notícia hoje no site G1, o site nacional, publicando uma matéria de monitoramento da violência, mostrando que três estados, três unidades federadas foram mencionadas como exemplos, bons exemplos. Maranhão, Paraíba e Brasília, Distrito Federal. Isso é muito importante, minha gente, porque historicamente, vocês sabem, na história recente, o nosso estado era visto como um cenário caótico na segurança pública por conta da crise de Pedrinhas. E hoje o nosso estado é visto como um bom exemplo. Ao lado da Paraíba e de Brasília, foram as unidades federadas que mais reduziram a violência.